A CIDADE NO BRASIL 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 Olá a todos e... Olá a todos e bem vindos aqui a um vídeo de gameplay aqui do canal. Já há muito tempo não faço estes vídeos. Na verdade há vários que eu fiz e que nunca publiquei. Então aqui estamos a jogar... Halo 5 Bom ok então esta missão é uma missão em que jogamos como Master Chief algo que não acontece em todas as missões do jogo. Eu vou fazer para aí 40 minutos... Vai mais ou menos... Então para quem não conhece o jogo, este Halo nós controlamos o Master Chief nesta missão em particular e temos mais 3 personagens que nos ajudam. Podem ser humanos ou não. Se jogarmos online. Neste caso eu estou a jogar offline. Este jogo... Eu não estou a achar tão... não estou a gostar tanto como o 4, que gostei muito. No entanto... Como... Como nós temos mais personagens... O jogo acaba por ser mais caótico porque põe mais bichos para matar. E então... Disse eu gosto. E é por causa disso que eu decidi fazer um gameplay deste e eu não fiz do 4. Mesmo por causa disso. Eu não sou grande espingarda em jogos FPS mas... Também acho que isso é muito bom para jogar isto. Aqui a minha maneira de jogar é mais ir avançando... Enquanto disparo do que estar aqui com calminha. Por isso... É possível que eu morro algumas vezes por ser uso. No entanto... Quando nos abatem... Nós não morremos instantaneamente. Ficamos à espera para ser curados. Se eu estiver muito à frente... Azar o meu. Arraio... Onde é que estás tu? Matar aqui estes... Bichos voadores primeiro. Por acaso... Uma coisa interessante que fizeram neste jogo foi... Balancear melhor... Algumas armas e alguns inimigos. Estes inimigos aqui em particular... Eram muito lixados de matar no Halo 4. E desviavam-se muito bem das granadas no Halo 4. Aqui... Aqui são mais fracos. Este aqui é dos mais rígidos. Este Knight. Temos que lhe tirar ali a armadura. Acabou-se... Acabou-se tudo. Bom... Estamos aqui a apanhar a arma de alguém. É mesmo a minha estratégia. Andando até acabar a bala. E depois... Errei. Acabou-se... Não estava à espera de ti. E portanto... Agora fico aqui à espera. Posso carregar aqui num botão para eles... Venham mais rápido. Só quando morremos os quatro é que... É que isto volta ao checkpoint anterior. Vamos ver. Estou a ver aquelas coisas ali... Nos braços dele. Faz saltar a armadura. Não tenho... Balas outra vez. Bom... Deixa-me ver se ficou para aqui. Olha, está aqui uma arma. Ok. Não é a minha preferida. Pelo contrário. Este jogo parece que está mais preparado para nós apontarmos assim. Mas eu continuo a jogar como jogava nos outros. Funciona perfeitamente. Só às vezes com estas armas tipo sniper é que aproximo. E mesmo assim... Não é sempre. Nossa. Um gajo já não tenho a armadura, mas mesmo assim... Morre pá. Olha. Morremos os dois. Como temos esta ajuda dos amigos... Eu nunca jogo assim pela certa. Eu nunca faria isto nos outros altos. Isto era a morte certa. Ou pelo menos era muito arriscado. entendi. Também neste jogo é muito mais facil ver qual é o nosso objetivo. porque é possível marcá-lo sempre, sempre que a gente quiser. Então, o que é que se passa? Ah, aqui eu não estou a falar muito sobre a história, não é importante, até porque eu já estou numa missão que é para aí se calhar 70% do jogo. Isto é a missão 14, imagina que tenha para aí 20. Para quem jogou 4 mas não jogou 5 pode estar a achar estranho porque é que a Cortana está a falar. Ela morreu. Eu gosto mais de metralhadoras e neste jogo também não há a minha arma preferida, que é uma espécie de espingarda de plasma. Também não é possível, tal como no 4, usar uma arma em cada mão, das pequenas. Mas podemos correr. Mas podemos correr. E nós somos muito mais resistentes. E a vida aparece muito mais depressa, recuperamos mais depressa. Foi feito com um ritmo bastante diferente. Olha lá, esta parece-me boa. Gosto destas armas. Onde é que estão os meus? Eles vêm sempre pertinho de mim. É o qual. Vai caraças. Está difícil. Acabou-se as balas. Acabou-se as balas. Vai mal. Siga-a. Diga-me 117. Quando você corta a Cortana do domínio e ela cria-a com a mão de sua perda, você sentirá remorso? Este tipo é um boss. Já estou farto de matar. Como alguém disse, ele tem... Partilha à mesma mente, mas tem corpos infinitos. Com esta arma é sempre há via cartucho. O que vale é... É pena ele andar tão devagar. Mas pronto. Ah, já chega. Estes shinnings também são muito básicos. Clear. Também temos aqui uma mecânica fixe dele se agarrar às coisas e poder subir. Portanto, a geografia acaba por ser muito acidentada. Não é tudo muito plano. Às vezes há sítios em que o caminho não é para a frente, é para cima. Então, para onde é que eu tenho que ir? Ali para cima. Ok. Neste jogo aparece muito Spartan. O que é que me está a acertar? 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 O que eu vou pensar? Agora é que tenha a acertar. Ah, já tenho apanhado estas coisas mais fáceis. Aqui uma caçadeira Corre, corre Olha o gacho Matar primeiro os pequeninos Aqueles gachos conseguiam curar os inimigos não me convém muito Acabou-se Também tem um golpe muito fixe Se formos a correr aí deram-nos como ele é Ele faz um murro mais forte Os inimigos que opõem a sua regula tentam voltar os inimigos Você pode ajudar ela a manter o poder Ou você está na defesa dos seus inimigos? Cortana já sabe a resposta Sim, eu acho que ela faz Onde é que está o gacho? Deve estar lá em cima Oi Rai Soltem-meu Scalatam-me vio até o caminho Da cá, canina E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aqui já a outra, às vezes temos umas metralhadoras deste género que eu gosto ainda mais Não fujas Errai Boa meixa Como eles viste que o outro tipo desapareceu mesmo Nós sempre fomos uma ótima equipe, você e eu Mesmo se você não concorda com os meus planos É ainda eu, John Vem a sua segurança e depois vamos conversar Há que dizer que a jogabilidade neste jogo Está muito boa Por eons, o poder dos Forerunners é a sua segurança A descobrimento da humanidade dos Halos foi a finalização do planejamento do Librariano O Reclaimer tinha vindo Eu sei, eu estava lá Nós estávamos lá, John Você e eu, juntos A sua espécie de ego fez você acreditar que o trabalho da reclamação irá para você Mas a humanidade foi apenas os Criados A reclamação do Império Forerunner é a tarefa dos Criados Que os grandes dos seus números ainda confiçam em você 117 É um ato Unspoiled Innocent John O que está acontecendo agora? Minha ascensão aqui no Genesis Sempre foi o plano Vem, estarei comigo mais uma vez Todos vocês Faz o aumento Em vez de novo Não entende O Ganho O Ganhar E essas missões vão se alternando Entre a nossa equipa do Master Chief e outra equipa e na outra equipa há duas coisas curiosas uma delas é que o principal é o ator a voz acho que não é, mas é o ator que faz Luke Cage na série da Netflix e uma das raparigas que nos ajuda tem uma armadura tal e qual muito parecida à da Samus no Metroid achei isso muito engraçado olha não tenho nada está aqui uma pistola estou quase a morrer mas não faz mal, é sempre em frente vamos amigos venham cá agora não morreu eixi caraças grande ameixa é um dos Knights olha não estão acho que a explosão foi demasiado forte e eu morri mesmo às vezes acontece agora estou-me a perceber uma coisa engraçada esta estratégia que eu uso da caçadeira tiro, melee é exatamente a estratégia que eu usava no Destiny que tem muito a ver com este jogo é a mesma jogabilidade basicamente é Bungee sabe o que faz vou matar este que é para ficar com a armazinha dele não fujas assim com dois já é mais difícil ok ok nossa eu não tenho armas que um super murros de um super murros um básico destes Obrigado, vamos lá outra vez Vou querer essa arma, amigo Está cheio de snipers ali ao fundo E o que você quer dizer? Você quer dizer? Eu vou te dar um tiro Fala 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 Ai que burro meu, meu Há ali gás que me estão a desintegrar com aqueles tiros Mas pronto, se ao menos fez aqui um checkpoint Quando nós matamos todos os gás ele... Aqui junto ele faz um checkpoint sim Por que... Caraca Fogo Está difícil este gás Bom Vamos com mais calma desta vez Com mais calma e estou aqui em cima deles Está certo Estão aqui 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 Estão lá um tiro em cada braço Ficou já sem armadura Nossa Nossa O seu nome de Dronlox sempre batalha com você, com o mesmo fervor que os outros inimigos. Como você sabe disso? De caçadeira também não dá muito jeito, não é? Vamos jogar isto aqui. É, opa, isto é muito mal. Mas é o que há. Está aqui outro. Esta já é melhor. Caraças. Este é capaz de ser dos sítios mais difíceis do jogo em que já tive. Ou não tão fácil. Principalmente porque eles me matam logo. Vamos ver se morro desta vez. Estes gaios são ricos, mas este aqui está a exagerar. Filho da mãe! Urso. Mesmo checkpoint. Caraças, eu vou gastar isto tudo naquele... Bandido. Opa, há tiros. É pá, o que eu devia era matar eram os outros. Exatamente. É que eu acho que nunca vi nenhum snipers que me matavam assim instantaneamente. É isso. Queria poupar bala, mas... Eu vejo agora, mas eu compreendo. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Boaça. Estamos a dançar. Eu assumo que todos aqueles humanos eram os seus criadores. E você já tirou as caixas de emoção. Vamos lá com calma. Vamos lá com calma. Vamos lá. Fora não se torna a humanidade. In a galáxia se tornou por paz, humanos são os animais que os tornam o caos, etc. Vamos lá com calma. Usa... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Morremos todos. Acontece. Mas pronto, eles são três. Agora já sei. E depois quando matar este gajo acabamos a transmissão. Não tem arma. Vou buscar uma metralhadora. Não estava a esperar que ele fosse atrás nem. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos primeiro a este. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Annex. Anήx. Fila mesmo à campeão E agora tem ali aquelas torres parvas Passa Estão vivos? Há dois vivos Anda cá linda Pobre linda Desta vez não vou correr É o último tiro Foi fixe Então O que é que foi isto? O que é que foi isto? O que é que foi isto? Não sei o que é que nos matou há bocado Não sei o que é que nos matou há bocado Vão-me afastar-nos assim que é isso É isso? Parece quieto Olha Kelly morreu Não me aprecio o que acontece aos mortos mesmo Estão com você Não sei se revivem Estou no topo da caixa Engraçado Pensei que eles não estavam a vir Ok Cortana Jonas Vamos ver esta linda cena de amor Vamos ver esta linda cena de amor Olha a Kelly já está viva Isso Ah A Mantel Deberorsalidade Deberorsalidade Cortana Eu sou a sua irmã. Focante na luta. Você não vai destruir ela! Certo! Certo! Eu te falo. Ele é a última pessoa que preciso de proteção. Olá, John. Você mudou. Foi o tempo. Eu sei que nós temos uma desigualdade. Mas uma vez que você entende meu plano... O seu plano... É que nós fazemos o que você diz. Eu ofereço as pessoas uma chance de ser mais do que eles são, naturalmente. Como o Dr. Halsey fez para mim. Não! Aquele monstro te forçou. Isto é um herói. Escute-te-te. Estou. 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 Isto é o jogo com as maiores legendas que eu já vi. Às vezes são muito pequeninas. Como no 4. Eram minúsculas. Nem dava para ler. Estas quase ocupam o ecrã todo. Estou. Estou precisando saber se eu ainda posso confiar a você. Você vai ser segura dentro do criptomo até que minha trabalho seja terminada. Cortana. Adeus, John. Foi fixo. Agora outra equipa. Vejam só esta gaja. Vira-te para mim. Olhem para isto. Samos. É uma gaja. A cor bate certo. O aspecto da viseira também. Vejam as outras viseiras. Esta sim. Sim senhor. E pronto, ficamos por aqui. Até a próxima.